Pessoal, vamos falar sobre o balão espião chinês que teria sido observado trafegando em cima do estado americano de Montana. Pode ter passado por um monte de base aérea, lugar de lançamento de míssil. Caramba, os chineses estão espiando os Estados Unidos assim na cara dura. Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Vladimir Putin, que também assiste ao canal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é um balão grande com uma estrutura embaixo. Está aparecendo em vários lugares aqui. Tem mais imagem dele aqui, está vendo? Uma imagem aqui clara mostrando o que é esse balão. E aqui uma visão do solo de o que é esse balão aqui, como é que ele aparece aqui. Dá para ver quase um pontinho no alto, porque ele fica muito alto na atmosfera. E surgiu o medo de ser alguma coisa, uma coisa de espionagem chinesa. Esse primeiro coisa aqui que mostra é a lua, tá? Esse aqui é a lua. Ele mostra a lua aqui, aí depois ele mostra para comparar com o tamanho do balão, né? Aí aqui está o balão mostrando o balão aqui. Aparece bem pequenininho realmente. Mas é aquele negócio, é porque ele está em uma altura muito grande, né? E, bom, o Departamento de Defesa americano está monitorando o balão. O balão está aqui em algum lugar de Montana, o que significa que se ele chegou aqui, ou ele atravessou Oregon, Idaho, Washington, ou então veio pelo Canadá. Não dá para saber, né? A China está aqui, ó. Então esse balão, não se sabe como que ele chegou aqui. Ele pode ter atravessado outros estados americanos. Aqui em Montana tem a base Malmstorne, que é a maior base, ou uma das maiores bases aéreas da Força Aérea Americana dentro dos Estados Unidos, próximo da cidade de Great Falls. Tem vários locais de lançamento de mísseis atômicos americanos aqui em Montana. Montana, vocês sabem, é um estado americano que é bastante deserto, né? Assim, o principal dele é a agricultura, os parques muito bonitos lá, a vegetação muito bonita. Mas em termos de população, é um dos menores estados americanos, então justamente por isso é muito usado por essas instalações nucleares e mísseis e coisa e tal. Então, o que se teme é que esse balão espião chinês esteja captando informações dali, da região de Montana, né? Bem, essa é a preocupação do departamento de defesa. E aí já tem gente falando que, olha só, o Trump falou lá na rede social dele derruba o balão, atira no balão e coisa e tal, né? Mas o pessoal falou que calma. Não é assim também, por vários motivos. Primeiro, por quê? Se o balão já pegou a informação, já pegou, meu amigo. A informação não vai ficar no balão, ela já foi transmitida lá pra China e coisa e tal. E segundo, que muita gente levantou a hipótese de contaminação também. Pode ser que seja uma arma biológica. Botar um balão lá, justamente pros otários lá dar tiro, atirar no balão, abre o negócio e aí tem um vírus ali, tem alguma coisa, uma arma biológica e coisa e tal. Assim, não acho que seja isso não, tá? O que os chineses estão dizendo? Os chineses confirmaram, é um balão deles mesmo, eles chamam de uma espaçonave de pesquisa de tempo, né, do clima, que saiu do lugar, saiu do curso. Então, eles têm lá uma experiência lá na China de medir alguma coisa na atmosfera com esses balões e coisa e tal. E esse balão acabou se perdendo, se soltando e indo parar nos Estados Unidos. Então, não seria um balão de espionagem. Inclusive, segundo diz aqui a reportagem, é de uma empresa privada, não pertence ao governo chinês, né? Nesse momento, ninguém tá querendo falar nada, não querem derrubar o balão também, porque tem que descobrir primeiro que negócio é esse. E existe toda essa preocupação, coisa e tal. Mas o fato é o seguinte, se você parar pra pensar, pra que a China iria soltar um balão pra espionar os Estados Unidos? Porque, para pra pensar, um balão, por mais que seja difícil de ser visto, ele é visível, você consegue enxergar ele do chão. Tanto que descobriram um balão. Então, seria muito mais fácil pros chineses usar uns satélites? Já tem milhares de satélites com capacidades, as mais avançadas, a China já tem satélite pra tudo quanto é lado, certamente passa por cima do território americano. Se precisa ver alguma informação... Pô, tem tanto sistema de informação na internet que é difícil imaginar que a China não saiba já tudo onde está cada silo armado americano, né? Enfim, me parece que realmente, se eles fossem fazer espionagem, não fariam espionagem com algo tão óbvio quanto um balão desse tamanho, né? Inclusive, segundo estão dizendo em alguns outros lugares, essa não é a primeira vez que isso acontece. Esse tipo de balão já apareceu lá nos Estados Unidos e era mesmo um balão meteorológico e coisa e tal, né? O pessoal tá preocupado, tá levantando essas possibilidades todas aqui, não sabe ainda o que fazer. Foi identificado lá em Montana. O Canadá falou que tá monitorando o espaço deles também, né? Aí tem gente falando aqui que alguns estão dizendo que era um estudo de dados do TikTok. Ah, não, para com isso, pô. Eu não acredito que seja um estudo de dados do TikTok, né? Ser um laboratório pra teste de alguma coisa na atmosfera é uma coisa que me parece razoável, né? E lógico, o pessoal tem razão em ficar desconfiado de achar que pode ser um balão, né? Um balão espião, né? Pode realmente ser um balão espião. Ninguém tá dizendo que não pode ser isso, né? Inclusive, tem algumas teorias que dizem que por que a China estaria fazendo um negócio tão óbvio, tão fácil de ser detectado e coisa e tal, estaria fazendo isso justamente porque não tem medo de um confronto com os Estados Unidos, porque sabe que vai ter confronto de qualquer forma que vai invadir Taiwan. Não sei. Não vou chegar nisso aí. Tem um monte de especulação. Os canais americanos estão todo mundo maluco com esse balão, achando que é o cavaleiro do apocalipse chegando e coisa e tal. Então, eu vou ser sincero com vocês. Me parece que essa explicação da China aqui é a mais razoável. De novo, acho que tem que verificar, tem que mandar alguém lá capturar esse balão de alguma forma, sei lá como é que eles fariam pra capturar esse balão, né? Se furar ele é a melhor alternativa, se tem alguma outra forma de fazer isso, porque talvez só com outro balão pra chegar lá. Um avião seria muito rápido. Um helicóptero provavelmente não conseguiria subir tão alto assim pra chegar na altitude desse balão e segurar ele. Então, tirando a possibilidade de dar um tiro no balão, eu não vejo muitas outras alternativas sobre como lidar com isso aí, não. Enfim, e valeria a pena os Estados Unidos pegarem isso aí pra estudar, pra ver o que é. No mínimo, mesmo que desse lado aqui. Ah, mas ele já pegou os dados todos que precisava pegar. É verdade. Esse daí já pegou os dados todos que precisava pegar. Mas se você baixa ele e vê o que é, você pelo menos agora já sabe o que é da próxima vez que tentarem a mesma brincadeira, né? Então, é isso daí. Eu acho que o mais provável é que seja mesmo um estudo de clima e coisa e tal. Não deve ser nada demais. Mas vamos ver, né? O pessoal americano tá preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.